Salve rapaziada, hoje vou mostrar como corta o próprio cabelo, chama! Primeiro passo papai, vem com o baby beef, navalha, tem que tomar cuidado moleque, corte, presta atenção Tudo a cautela é pouca, aí segundo passo, maquininha moleque, corte, pente zero Zero, 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 deixa na risca, redondinho, ou se dá um corte em V Entendeu? Do jeito que você gostar Passa número 1, entendeu? E pá no pentinhozinho, e logo no pente 2 Chama moleque, corte, é isso, deixa seu like, se inscreve no canal Tchau 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 Tchau